As cores favoritas do Tomás são azul e verde. Ele tem uma camisa azul, uma camisa verde, um chapéu azul, um cachecol verde, umas calças azuis e umas calças verdes. O Tomás seleciona uma destas peças de vestuário aleatoriamente. Considerem os acontecimentos. A. Selecionar uma peça de vestuário azul. B. Selecionar uma camisa. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Bem, mesmo antes de ler as afirmações com cuidado, aparecem aqui diferentes probabilidades. A probabilidade do acontecimento A, a probabilidade do acontecimento B, a probabilidade de B sabendo que A, a probabilidade de A sabendo que B, ou ainda a probabilidade de A e B. Então vamos já calcular estas probabilidades antes mesmo de olharmos para cada uma das afirmações. Vamos começar por calcular a probabilidade de A. A probabilidade de A. É a probabilidade de ele selecionar uma peça de vestuário azul. Então, quantos são os casos possíveis? Bem, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos possíveis. Temos um total de 6 resultados equiprováveis para esta experiência. E quantos destes casos envolvem selecionar uma peça de vestuário azul? Bom, temos 1, 2, 3 resultados que envolvem selecionar uma peça de vestuário azul. Temos, portanto, 3 casos favoráveis. Então, ele tem uma probabilidade de escolher uma peça de vestuário azul de 3 sextos, ou seja, 1 meio. Então, e qual é a probabilidade de B? Probabilidade de B. Mais uma vez, existem 6 peças de vestuário no total. Portanto, temos 6 casos possíveis. E quantas destas peças são camisas? Bom, temos 1, 2, 2 camisas. Ou seja, 2 casos favoráveis. Então, a probabilidade de escolher uma camisa é de 2 sextos. Ou podemos dizer que a probabilidade de B é igual a 1 terço. Agora, qual é a probabilidade de A sabendo que B? Vamos escrever isso. Qual é a probabilidade de A sabendo que B? Vou manter a cor dos acontecimentos. A sabendo que B. Sabendo que B. O que queremos calcular aqui? A probabilidade de A sabendo que B é a probabilidade do Tomás selecionar uma peça de vestuário azul sabendo que ele escolheu uma camisa. Então, esta condição, sabermos que B aconteceu, isto é, que o Tomás já selecionou uma camisa, restringe os nossos resultados possíveis a 2. Se sabemos que foi selecionada uma camisa, já só poderemos selecionar entre uma camisa azul ou uma camisa verde. Temos, portanto, 2 casos possíveis. Então, a probabilidade de ele escolher uma peça de vestuário azul, bom, agora é de 1 entre as duas camisas possíveis. Então, temos uma probabilidade de 1,5 de ele escolher uma peça de vestuário azul sabendo que ele escolheu uma camisa. Vamos agora calcular a probabilidade de B sabendo que A. A probabilidade de B sabendo que A. Sabendo que A. Então, sabemos que A aconteceu, isto é, foi escolhida uma peça de vestuário azul. Então, os nossos casos possíveis já só vão incluir as peças de vestuário que são azuis. Ou seja, vamos considerar esta, esta e esta. Temos 3 casos possíveis. Em quantos destes casos é que temos uma camisa? Apenas neste. Temos apenas uma camisa entre os 3 casos possíveis. Temos apenas uma camisa entre as peças de vestuário que são azuis. Assim, temos 1 caso favorável. Então, a probabilidade de B sabendo que A é 1 terço. Por último, vamos calcular a probabilidade de A e B. A probabilidade de A e B. Então, isto é a probabilidade de escolher uma peça de vestuário azul e escolher uma camisa. Ou seja, de escolher uma camisa que seja azul. Apenas 1 entre os nossos 6 resultados equiprováveis é uma camisa azul. Então, esta probabilidade aqui será 1 sobre 6. 1 sexto. Agora que já calculámos tudo isto, vamos lá olhar para as afirmações com atenção para perceber quais é que são verdadeiras neste contexto. A probabilidade de A sabendo que B é igual à probabilidade de A. Sim. Vimos que a probabilidade de A sabendo que B é igual a 1 meio. E também vimos que a probabilidade de A é 1 meio. A probabilidade de Tomás selecionar uma peça de vestuário azul sabendo que escolheu uma camisa é igual à probabilidade de Tomás selecionar uma peça de vestuário azul. Ah, ok. Esta parte corresponde apenas à leitura do que já estava escrito aqui em linguagem matemática. Sim, é exatamente isso. Então, esta primeira afirmação é verdadeira. Agora temos a probabilidade de B sabendo que A é igual à probabilidade de B. Sim, a probabilidade de B sabendo que A é 1 terço. A probabilidade de B também é 1 terço. Portanto, esta afirmação é verdadeira. A probabilidade de Tomás selecionar uma camisa sabendo que escolheu uma peça de vestuário azul é igual à probabilidade de Tomás selecionar uma camisa. Sim, isto está correto. A e B são acontecimentos independentes. Acontecimentos independentes. Vamos ver. Dois acontecimentos são independentes se a probabilidade de A sabendo que B é igual à probabilidade de A. Porque, reparem, se estas duas probabilidades são iguais, isto significa que ter acontecido B não influenciou, não condicionou a probabilidade de acontecer A. Logo, a probabilidade de acontecer A não depende de acontecer ou não B. E já vimos que isto acontece. Já vimos que estas duas probabilidades são iguais a 1 meio. Portanto, podemos dizer que A e B são acontecimentos independentes. Da mesma forma, poderíamos tirar esta conclusão fazendo isto ao contrário. Isto é, se tivermos a probabilidade de B sabendo que A e esta for igual à probabilidade de B, concluímos que estes dois acontecimentos são independentes. E também vimos isso. Vimos que a probabilidade de B sabendo que A é igual a 1 terço. E a probabilidade de B também é 1 terço. Podemos ainda afirmar que estes dois acontecimentos são independentes se se verificar o seguinte. Se a probabilidade de A e B for igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E podem ver que isto também se verifica. A probabilidade de A e B é 1 sexto. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B é 1 meio vezes 1 terço, que é igual a 1 sexto. Então, acabamos de ver duas formas de justificar que esta afirmação é verdadeira. Podemos, então, dizer que A e B são acontecimentos independentes. A probabilidade de uma delas acontecer não é influenciada pela outra ter ou não acontecido. Vamos ver a próxima. Os acontecimentos A e B são dependentes um do outro. Não. Isto é o oposto da opção anterior. É o oposto de dizer que eles são independentes. E acabámos de ver que estes acontecimentos eram independentes. Então, podemos riscar esta. Esta afirmação é falsa. Na última, temos a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Já vimos que isto era verdade quando falámos da independência destes dois acontecimentos. A probabilidade de A e B é 1 sexto. E a probabilidade de A vezes a probabilidade de B é 1 meio vezes 1 terço, que também é 1 sexto. A probabilidade de Tomás selecionar uma peça de vestuário azul que seja uma camisa é igual ao produto da probabilidade de Tomás selecionar uma peça de vestuário azul pela probabilidade de ele selecionar uma camisa. Sim, esta afirmação é verdadeira. Então, todas as afirmações são verdadeiras, com exceção da que refere que os acontecimentos A e B são dependentes.